O sorteio eletrônico relativo ao edital 64 de 2019, curso de pós-graduação lá do Censo em Práticas Pedagógicas para Professores. O sorteio ocorrerá sobre a responsabilidade dos seguintes servidores, eu, Alexandre Silva Rodrigues e Angélica Andrade. O sorteio eletrônico visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas para compor a lista da qual serão convocados os estudantes para a realização da análise e documentação. Cada candidato recebeu um número para participação do sorteio e que foi divulgado no endereço eletrônico do IFES. O sorteio está iniciando conforme previsto em edital, na data do dia 4 de novembro de 2019, no Salão de Reuniões do CEFOR. O sorteio está aberto ao público, mas não há obrigatoriedade de presença do candidato. Nesse momento, iniciaremos o sorteio de todos os candidatos com inscrições homologadas, utilizando o número de sorteio que foi divulgado e, em seguida, será apresentado à semente, para que seja utilizado em futuras conferências. Nesse vídeo, daremos início, então, ao sorteio referente ao polo de Santa Teresa. Vamos à realização do sorteio. Sorteio do Código de Vaga 071, 133 inscritos para 6 vagas. Aqui temos a lista gerada, com os 6 primeiros colocados, na sequência, a lista de suplência. E, aqui no final, temos a semente utilizada. O próximo Código de Vagas é o Código de Vagas 073. Tivemos um total de 21 inscritos para 3 vagas. Aqui geramos a lista, com os 3 primeiros colocados, e, na sequência, aqui, a lista de espera. E, no final, a semente utilizada. Algumas observações. O candidato deverá encaminhar os documentos necessários para a matrícula no e-mail pspratped.ifes.edu.br, no período previsto no anexo 1 do cronograma. O assunto do e-mail deve constar, obrigatoriamente, o termo envio de documentos, traço, edital 64 de 2019, traço e o nome do candidato. O período para o envio dos documentos vai do dia 6 de nove de 2019 a 11 de nove de 2019. Obrigatoriamente, os candidatos que ficaram classificados dentro do número de vagas devem encaminhar os documentos nesse período. Agora, às 11h27, damos por encerrado o sorteio deste vídeo.